A queda de 40% nas doações de sangue no Hemocentro da Unicamp já está afetando os hospitais da região. No Mário Gatti, as cirurgias eletivas foram suspensas por causa do baixo estoque. A situação é preocupante. Nesta sexta-feira, o Hospital Mário Gatti precisou adiar mais uma cirurgia eletiva. Esses adiamentos já estão acontecendo desde ontem, devido ao baixo estoque de sangue. A situação ainda continua bastante crítica. Então, nós estamos prevendo alguns adiamentos ainda para os próximos dias. Se não houver uma melhora substancial nas doações nesses dias, provavelmente nós teremos que adiar outras cirurgias a partir de segunda-feira. O Hemocentro está com uma queda de 40% e precisa, em média, de 1.500 bolsas semanais para atender os hospitais de Campinas. Mas, atualmente, essa média está em 900 bolsas por semana. Nos períodos de férias, o número de doações costuma diminuir. Mas, no fim de 2023 e início de 2024, a queda foi expressiva e os estoques ficaram prejudicados. Para ser doador, é preciso ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum e nem ter fumado antes da coleta. Para se ter uma ideia, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. O sangue é um produto que não existe como fabricá-lo, não existe no mercado para vender, para comprar, nenhuma fábrica produz. O sangue é exclusivamente originário de doação. Doação de pessoas que fazem o bem, que doam o sangue para que possam salvar outras vidas. Então, é importante essa consciência da população de que doar sangue é um ato de amor pelo próximo. O sangue é um ato de amor pelo próximo.